Em um determinado momento, ela entrou num conflito muito grande com a profissão. E ela foi meio ladeira abaixo, assim, perdendo as motivações dela para permanecer agindo como ela agiu. Acho que isso foi... o meu trabalho foi deixar que todo esse anterior fosse pesando. Eu não renovava a energia, eu deixava aquilo pesar e acumular. E isso foi pra mim também muito desgastante, assim, eu ficava exaurida mesmo no final da temporada. Pesadelos, eu não estava dormindo, eu estava junto daquele processo de exaustão da Carolina. Acho que esse é o que mais me marca, assim, e eu ainda não vivia isso uma vida, né? Eu vivi três temporadas, eu fico imaginando o médico que passou uma vida fazendo, tendo essa realidade, né? Esse dia a dia, esse cotidiano. Ele salvou aquela pessoa ali naquele momento. Você não sabe se daqui a uma semana ela não vai morrer ou não vai voltar com a mesma questão, né? Então, isso corrói muito, isso é venenoso para a motivação dos médicos. Eu não julgaria em nenhum momento se eles acabam migrando para um hospital particular, onde tem mais condições. Ele se tornando diretor, como é que isso afeta a relação dos dois? Afeta, viu? Porque eles sempre foram muito parceiros, né? Pois é, mas ela já tinha dificuldade de... o Evandro tem ali dentro da personalidade dele uma habilidade de improviso muito grande. E dentro disso ele passa por cima de algumas decisões, a hierarquia fica muito difícil de ser estabelecida. E dentro disso você acaba ficando um pouco sem... não se justifica a sua posição, né? Se você não é atendido pelo seu diretor, para quem você serve, né? E isso é difícil não ser levado para a relação pessoal. Então, eles vão ter conflitos, sim, assim, nessa relação de hierarquia. Mas eu acho que isso... Carolina é muito... muito sábia nesse sentido de não deixar passar. Não se trata de ficar... é... é... ela não vai além, assim, em uma discussão. Mas ela não deixa aquilo virar um problema na frente, né? Ela percebe aquilo na hora e discute ali na hora, né? Eu acho isso muito sábio. Eu não sei se eu sou assim. Eu acho que eu às vezes eu deixo mais para acumular e às vezes é um problema. Não, eu acho que fisicamente, talvez, como eu citei de novo, a gente tem sempre um apelo físico grande de corre, de puxa, de levanta, de pega o paciente no colo, de coloca na marca, levanta. Tem realmente uma demanda grande de física. Mas eu acho que lá no final, quando juntou a física e a psicológica, foi para mim, acho que o ápice da série, da terceira temporada. Acho que esses últimos episódios eram os mais desgastantes, fisicamente e emocionalmente. Talvez eu tenha feito uma sessão a mais. Eu acho que esse processo também foi novo para mim, né? Eu nunca tinha ficado um ano inteiro dentro de uma... com supressão. A gente fez a primeira temporada, durou três meses, depois a gente teve um intervalo, e aí, de repente, a gente fez um ano inteiro, a segunda e a terceira no mesmo ano. Então, eu também não estava... para mim, eu ainda estava entendendo o que estava acontecendo e sabendo, descobrindo qual é o nome. Por que eu estou assim? O que está gerando esse desgaste em mim? Passa, não se fala. Tá bom, bom trabalho. Eu te amo. Também. Mas, além do desgaste físico, rola? A gente fica um pouco hipocondríaca, uma linha de... Qualquer sintoma, você já meio que sabe o que é, a gente confia? Não, você acaba tendo algum conhecimentozinho sobre... Alguma familiaridade sobre alguns termos e tal, quando você assiste um noticiário, ou quando alguém fala o nome de um remédio, você sabe do que ele está falando, mas não estou sabendo fazer nenhuma cirurgia, ainda não estou apta. Como a Marjorie Atriz sai desse trabalho? Amadurecida. Eu acho que é uma personagem que me construiu muito mais do que eu a ela, eu acho. Esse olhar da generosidade em relação ao outro e essa liberdade junto com essa equipe. O Andrucha é o diretor mais desapegado e generoso que eu já vi na minha vida. E ele é extremamente amoroso. Então, ter um aprendizado com tanta amorosidade é um privilégio tão grande, sabe? Sem você aprender na truculência, sendo com delicadeza, tendo a dificuldade, porque é sempre difícil amadurecer, mudar alguns padrões, mas com esse carinho todo faz muita diferença. Comentário, você não te marcou assim, você lembra, exemplificando isso? Eu posso falar dessa temática que eu disse anteriormente, das pessoas que sofreram abuso sexual e de outras também que se automutilavam, que elas se sentiram muito, se sentiram vistas, percebidas e respeitadas, assim, porque a Carolina não se vitimizava, não era uma pessoa frágil, ela tinha as fragilidades dela, mas era uma pessoa que estava ali lutando, que estava seguindo. E isso fortalece, isso motiva, isso inspira.